Olá, estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Vamos continuar então respondendo as perguntas que chegaram sobre os não localizados e as condicionalidades do programa Bolsa Família. Para responder, estão conosco Socorro Tabosa, que é representante da Secretaria Nacional de Assistência Social e Ana Lúcia Alonso, que é coordenadora geral do Departamento de Condicionalidades da Senac. Bom, a primeira pergunta então, Socorro, para onde encaminhar o beneficiário que procura o CRAS caso a criança não esteja matriculada na rede de ensino? Bem, pela instrução operacional, a gente definiu, em parceria com o Ministério da Educação e a Senar, que há necessidade de imediatamente essa criança vai retornar à escola. Então, o primeiro encaminhamento seria encaminhá-la à escola, para que efetue a matrícula, depois encaminhar ao cadastro único para que seja colocado no cadastro único o novo endereço da família, enfim, atualizadas as informações do cadastro. Em casos de percepção de que há violência nessa família, há necessidade de encaminhar para o Centro de Referência Especializada de Assistência Social e para o Conselho Tutelar. Ana Lúcia, Alexandro, que é gestor em Araraguara, no estado de São Paulo, pergunta, nos últimos meses vêm ocorrendo vários erros no sistema e cancelando indevidamente benefícios. O que o Ministério está pretendendo fazer em relação a esses erros e o que a Caixa não está dando devido atendimento técnico? É isso mesmo. Município de Araraguara, em São Paulo. Obrigada pela pergunta. Araraguara. Dificuldade dos gestores em entender e acompanhar todos esses sistemas que estão disponibilizando e que fazem a gestão do programa Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal é nossa operadora do programa e é por ela que a gente faz a administração de benefício. E lá houve um erro, que o MDS já reportou a Caixa, o erro foi feito no dia 12 de agosto, ele já foi corrigido e as famílias do mês de agosto tiveram a parcela liberada. O que é importante? Se o gestor encontrar a situação divergente disso, ou seja, se a família está sem receber a parcela ou se houve algum outro erro que não foi corrigido até agora, ele tem que reportar ao Ministério pelo nosso e-mail de conversa com o gestor e assim, e a gente faz a resposta e comunica a Caixa. O que a gente soube é que nesse mês de agosto, no dia 12 de agosto houve um erro e a Caixa corrigiu logo no dia 15 de agosto, ou seja, a princípio as parcelas não foram prejudicadas, mas é bom os municípios estarem atentos e ajudar a gente a corrigir em tempo para não haver prejuízo para os beneficiários. Socorro, na verdade, o que querem aqui é um reforço da informação. O que é a buscativa e que estratégias? Quais são as estratégias da buscativa? A buscativa é uma procura intencional dos principais problemas daquele território. Então, você não aguarda que a demanda chegue, você vai atrás da demanda. Uma das principais estratégias que a gente utiliza, que se imagina no primeiro momento da buscativa, seria a ida do profissional na casa, enfim, a procura daquela família. Há sim essa possibilidade, essa é uma das estratégias de buscativa. Mas tem outras que o gestor pode lançar mão, como realizar campanhas de divulgação, fazer, anexar listas nos painéis, nos serviços, tanto nos serviços sócio-assistenciais, quanto nos serviços de saúde, nos pontos estratégicos no município. Uma outra estratégia é verificar as fichas e prontuários mesmo dos outros serviços sócio-assistenciais, enfim, rádio comunitária, a importância de colocar, tem municípios pequenininhos que colocam carros com som, carro de som, avisando, falando, divulgando aquela situação e dizendo, procure o CRAS, procure, se vocês tiverem essa situação, procure o CRAS, não de forma alguma dizendo o nome das pessoas para não expô-las, né? Mas divulgando a situação e encaminhando para o CRAS. Ana Lúcia, Pedrina, que é operadora máster em Lagoa da Confusão, Tocantins. O que fazer quando uma criança que estuda em outro município não é aceita no acompanhamento da frequência por não morar no município em que está estudando? Muito bem, o acompanhamento da frequência escolar que é realizado pelo MEC, ele é de responsabilidade dos gestores municipais e estaduais, no caso da educação. É importante notar que a escola estadual e a escola do município é a responsável por aquelas crianças e se ela mora em municípios vizinhos, como é o caso das grandes capitais, como é o caso de, mesmo aqui em Brasília, né? A gente tem muitos municípios que têm limítrofes, né? É importante que a escola do município é que é responsável por aquela criança, ou seja, a matrícula feita naquela escola, é aquela escola que deve fazer o acompanhamento. Lembrem-se que a ação intersetorial da educação, junto com a assistência social, com a gestão do programa Bolsa Família e com as equipes de saúde, é essencial no acompanhamento dessas crianças. Nós estamos tratando de crianças que não estão morando ali na nossa avenida central do município, né? Elas já vivem dificuldades de transporte, vivem dificuldades na própria casa, muitas vezes de saneamento, muitas vezes de... é o complexo mundo que vivem as pessoas que estão com dificuldades, né? Ou excluídas dos nossos processos. Então, a educação nas suas escolas, junto com a saúde, junto com a ciência social, devem olhar para essas crianças e dar o atendimento correspondente. Lembrem-se que as escolas, elas são as responsáveis pelos alunos que estão matriculados naquela escola. E é por isso que os municípios recebem o repasse do apoio financeiro do IGD. O IGD é o índice de gestão descentralizada, é pago aos gestores, aos municípios, devido ao trabalho de gestão dos operadores, da educação, da saúde, da assistência social, para fazer o cadastramento, atualização do cadastramento. Então, o percentual que o município recebe é do trabalho que ele próprio executa. Então, nesse caso, mesmo que a criança esteja, tenha domicílio numa cidade vizinha, ela deve ser acompanhada por onde a escola está residente e o município recebe um recurso financeiro relativo a esse trabalho. Socorro, como garantir os encaminhamentos entre as políticas, ou seja, a intersetorialidade? Intersetorialidade. Intersetorialidade, né? Isso. Esse é o grande desafio, essa pergunta foi muito... É um palavrão, né? Essa foi uma excelente pergunta, porque hoje esse é o nosso grande desafio, né, Ana? Todas as ações, a gente sabe, quem trabalha, principalmente com criança e adolescente, sabe que as ações de políticas públicas articuladas no município, ou no caso, no território, elas são garantidoras de direitos, corretos, correto? Então, a criança tem o direito à educação, tem direito à saúde, tem direito à assistência, tem direito à cultura, a lazer. Quando essas ações, elas são fragmentadas, ela não tem a mesma força potencial de retirar aquela criança da vulnerabilidade. Então, por isso, é que quando a Ana fala sobre isso, quando o Maurício e o Daniel falaram sobre isso, então, hoje, o Bolsa Família, ele tem um comitê gestor. Então, inclusive, a nossa proposta, né, uma das sugestões nossas de fazer busca ativa, de localizar essas crianças, é através da reunião de um comitê, né, onde tem a saúde, assistência, educação, enfim, as políticas públicas que podem potencializar uma ação no município em prol das crianças e adolescentes. Então, a nossa ideia é essa, constituir esse comitê gestor e a articulação ser feita mesmo em nível dos gestores e operacionalizadas na ponta. Então, para quando o CRAS encaminhar uma criança para a rede de saúde, ela ser plenamente atendida e assim se dá o processo intersetorial de atendimento. Ana Lúcia, Alexandro, Alexandro Cesário, gestor do programa Bolsa Família, no interior de São Paulo também. Um dos grandes problemas de acompanhar as condicionalidades da saúde e educação é que os sistemas informatizados não são integrados no cadastro único e as atualizações neste demoram muito tempo para repercutir nos sistemas da saúde e da educação. Diante deste problema, o que o Ministério tem feito para corrigir o que tanto atrapalha os acompanhamentos das condicionalidades nos municípios? Excelente. O grande salto que o programa Bolsa Família ganha é a entrada da versão 7 do Cadastro Único, que é um sistema online. O que quer dizer? Quer dizer que ao mesmo tempo em que o município comanda uma alteração, ele reflete na base nacional e, portanto, nos demais sistemas que fazem parte do conjunto da gestão do programa Bolsa Família. Então, dentro desses projetos, o programa de acompanhamento da frequência escolar do MEC, o acompanhamento das condicionalidades da saúde, as informações para a assistência social e o sistema de condicionalidades, chamado SICOM. É essencial que, a partir da repercussão do cadastro online, a gente consiga que esses outros sistemas recebam a informação mais atualizada. Mas, apesar disso, a gente vive uma temporalidade distinta. Vejam, o Cadastro Único deve ser atualizado a cada dois anos, prioritariamente. O sistema Presença é um projeto de acompanhamento de frequência escolar bimestral, que registra, mês a mês, a escola, a frequência escolar daquelas crianças, o motivo de baixa frequência, uma possível vulnerabilidade que a escola está identificando pela ausência daquela criança no dia escolar, no mês, durante o mês. A saúde, devido ao seu, a dificuldade de processamento, vejam, são, é um número de famílias a ser acompanhada na própria casa. Então, o deslocamento, a localização dessas famílias, ela leva um tempo a mais. Então, ela tem um ciclo de acompanhamento de seis meses. Se esse processo é operacional, que a gente chama de operacionalização do acompanhamento, ele é em ciclos distintos, então, ele também tem o bônus de conseguir fazer o acompanhamento daquelas famílias, ou seja, a saúde, é, conseguir estar na casa dessas famílias, fazendo acompanhamento individual, né, o MEC, registrando a frequência dessas crianças, identificando possíveis vulnerabilidades, isso tem um ônus que é você não conseguir atualizar diariamente aquela informação para aquela equipe, porque aquela equipe já está preparada para fazer aquele acompanhamento durante seis meses. Então, é uma dicotomia que se vive o programa. Conseguir diminuir os fluxos operacionais do acompanhamento setorial e garantir a atualização das informações de todos os lados. Vejam, a informação do MEC bimestral, ela é mais recente do que a do cadastro, que foi atualizado muitas vezes no ano anterior. Da mesma forma, da saúde, a identificação de você, de uma mudança de endereço. Então, dá visão a essas, todas essas informações que os gestores estão buscando. Num único sistema é o nosso desafio. O município que consegue trazer para a pauta, para a mesa de negociação, ou para a hora que você está decidindo a sua política, todos os representantes de cada uma das áreas, ganha, pois ele faz, ele não, ele não, ele evita o reprocessamento, né. A gente, nos municípios, normalmente você trabalha com as áreas segmentadas e isso gera um retrabalho muito grande. Tanto da área de cadastro, para fazer o recadastramento, quanto da área de saúde, quanto da área de educação, quanto no CRAS. Então, é muito importante que vocês consigam sentar à mesa, trazer os problemas que estão enfrentando as três áreas e tratar uma proposta do município. Nesse sentido, a ação de não localizado, ela está muito mais, ela consegue responder muito mais rápido. Por quê? Porque essas famílias, elas passam por todas essas áreas de alguma forma. Então, se você conseguir sentar e discutir a questão dos não localizados, a questão das populações especiais de indígenas, quilombolas, deficientes, você já precisa dar um tratamento para esse pessoal porque eles conseguem responder de outra forma, que é diferente daquelas pessoas, por exemplo, que vivem na área urbana, que vivem na área rural. Então, olhar para esses problemas no foco intersetorial é um desafio que a gente viu no país, das experiências que se teve nesses últimos anos, de municípios que conseguiram sair na frente, vencer, conseguir ter uma resposta melhor e uma ação melhor para essas famílias. Que acho que é o principal objetivo, é que essas famílias tenham melhor condição de vida e aí poder acessar o serviço de saúde, educação, de assistência social e evoluir, crescer. Eu acho que você já respondeu bem essa próxima pergunta, mas eu preciso da parte da socorro também nessa resposta. A Rosana Alves, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, pergunta exatamente que desafios que vocês duas encontrariam, cada uma na sua área, para manter o programa Bolsa Família atuando de forma ideal, vamos dizer assim. Então, socorro, complemente. Olha, o principal desafio, eu acho que é a questão da intersetorialidade mesmo, né? Onde você percebe a necessidade da complementação da outra política. Então, a assistência social sozinha não vai dar conta, nem a educação sozinha, nem a saúde sozinha. Então, por isso, a necessidade do fortalecimento desse comitê gestor, para que, como a Ana colocou muito bem, planejem, discutam seus problemas e suas potencialidades, né? Todas essas políticas têm muita potencialidade. Todas têm capilaridade, todas têm profissionais qualificados de nível superior, profissionais qualificados de nível médio e que têm um entendimento importante em relação a cada, a sua política específica. O que está faltando agora é fortalecer a questão intersetorial. Até onde eu vou, como é que eu faço para passar para outra família fazer o acompanhamento, enfim. E garantir o direito, né? Que é isso que a gente está querendo, garantir o direito daquela criança, daquele adolescente, daquela família. Eu, na hora que estava falando, destacando esse desafio da intersetorialidade, eu esqueci de mencionar a questão operacional dos sistemas. Então, os gestores municipais têm algumas ferramentas informatizadas que eles podem dar conta. O sistema de condicionalidade, esse SICOM, ele reúne informações de atualização do cadastro, do programa Bolsa Família, ou seja, das famílias que estão beneficiárias, qual é o valor do benefício, quais foram o dia do saque que aquela família fez, em que município ela está sacando. Isso ajuda a gente a localizar essa família muitas vezes. As informações sobre educação registradas pelo MEC, as informações de saúde registradas pelo Ministério da Saúde, as informações de acompanhamento familiar, numa ideia de que você deve dar, a hora que o CRAS, os CREAS ou as equipes de saúde estão olhando aquela família, é importante que a gente preserve o benefício dela para a gente não gerar maior risco para essa família. Então, o registro no acompanhamento familiar lá do sistema de condicionalidades, ele permite isso, permite que as condicionalidades preservem essas famílias. Além disso, a gente tem um histórico, desde o início do acompanhamento dessas condicionalidades. Vejam, o acompanhamento simplesmente da condicionalidade, registrar frequência escolar, ele é um passo do que as condicionalidades mostram para a gente. Elas têm evidenciado muito mais as vulnerabilidades que essas famílias estão enfrentando, as questões que envolvem a oferta de serviço, a dificuldade do acesso de deficientes, de transporte público. Então, é importante que nesse monitoramento se possa fazer um acompanhamento dessas famílias, ou seja, observar essas informações e dar conta disso. Então, hoje o sistema, o cadastro único, na versão 7, ele ainda está em implementação, então a gente está num processo de transição, as informações ainda não estão atualizadas nos sistemas, todos os sistemas nacionais, estamos no processo de transição para que a gente migre todos os municípios para a versão 7, aí possa dar uma ação mais efetiva de atualização do cadastro, mas ele já existe na maioria dos municípios e o tratamento, ou seja, a qualidade da informação que o cadastro único tem dado para a gente, a qualidade da informação do MEC registrando as vulnerabilidades, as informações sobre a frequência escolar, a qualidade da informação no preenchimento do pré-natal, da verificação das crianças e a ação da assistência social, que muitas vezes precisa dar proteção a essas famílias, ela garante que mais e mais pessoas, mais e mais órgãos do Estado, do município, possam atuar e melhorar a situação dessa família. Bom, a gente vai agora a um breve intervalo, mas a gente volta já já, continuando com as nossas respostas. E você pode continuar participando conosco pelos telefones 613-799-5863, 5864-5867-5868 ou pelo e-mail tele-arroba-mds.gov.br. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho